O que vocês estão fazendo? A gente está só brincando. Brincando com o que? Com o que é que você brinca? Com as nossas coisas. Com esses canos, essa ruma de cano que tem aqui. É, é. Deixa eu jogar algum. Não, não, não. Mas meu filho tem muito aí, meu. Não. Porque senão vai ficar bagunçado. Aí eu não gosto. Tá. Mas Gugu, deixa eu jogar um pouquinho desses potinhos. Não, é meu. Mas tem demais aí, Gugu. Não. Está cabendo. Olha, já não tem mais onde colocar aí. Olha como está cheio. Não está muito cheio? Não está cheio, não. Não está cheio, não. Mas esses mais quebrados não dá, não. E tem umas tampas também, né? É, deixa, deixa, deixa. E essas tampas, para quê? É para eu brincar, porque senão não tem tampa para eu brincar. Sim, você brinca também com tampa. É. Como é que você brinca com essas tampas? Num banheiro. Ah, é, é com água, né? É. Diga aí como é que você faz. Pum, 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 pum. E você, Gugu, como é que você brinca com tantos potinhos? Faça aí para eu ver. É. Mas, Augusto, você só brinca com um de uma vez. Para quê? Se arruma de potinho. Porque eu quero guardar para mim. Olha aqui para mamãe. Olha. Você só brinca com poucos. Para que esse monte? Hein, Gugu? Porque eu quero. Ah, meu Deus. Eu dou uns carrinhos daqueles elétricos para vocês brincarem. Quer não? Não. Só quer isso aí, é? É. Eu compro uns brinquedos bem bacanas para vocês. Não, não, não. Não quer. Não, não gosto de brinquedo. Não, isso é só um catavento, velho. Olha, Augusto, o depósito nem está mais cabendo. Está cabendo. Tá. Está que está cabendo.